Música Tá prontinho? Tá prontinho? Agora é a Viviane de Paula? Não, quem é agora? Luiz Mirimbau! Eu tava ao contrário De volta, ele foi lá em São Paulo Com a gente, fez show, deu show lá, hein? É, é Vamos cantar? Vem pra cá! Luiz Mirimbau! Vem pra cá, meu filho! Música Música Esse é Luiz Mirimbau, é fera, hein? O dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Mas o dia, o dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Vejam vocês, essa vida é complicada Tem gente trabalhando muito Tem gente que nunca fez nada Eu também preciso falar com o Senhor Jesus Pra me dar sorte com o dinheiro E me tirar da fila do SUS Eu também preciso falar com o Senhor Jesus Pra me dar sorte com o dinheiro E me tirar da fila do SUS O dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Mas o dia, o dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Vejam vocês, essa vida é complicada Tem gente trabalhando muito Tem gente que nunca fez nada Eu também preciso falar com o Senhor Jesus Pra me dar sorte com o dinheiro E me tirar da fila do SUS Eu também preciso falar com o Senhor Jesus Pra me dar sorte com o dinheiro E me tirar da fila do SUS O dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Ai o dia, o dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Ai o dia, o dia que Jesus voltar ao mundo Aqui na terra vai haver a maior confusão Malandre e otário vão até fazer fila dupla Assassino e ladrão vai fazer mutirão Pra falar com Jesus pedindo perdão Mas o dia, o dia que Jesus voltar ao mundo Cuidado, irmão András, abre o teu olho Porque o bicho vai pegar O Inspiribau Rapaz, tava com saudade em você já E hoje eu estou sentindo muito honrado Que das outras duas vezes eu fui lá em São Paulo Pra participar, fui a você E hoje você está vindo a nós aqui no Rio Abrindo essa porta, essa oportunidade E essa chance para nós aqui Praticamente dentro da nossa casa, né? Ok, sempre fico feliz de receber Eu falei pro Tacismo, as pessoas Sempre que nós puder, é vir aqui Porque às vezes não tá, ir até São Paulo Junto aqui, nós gravamos tudo Não é legal, né? Todo mundo tá na batalha, na luta E fiquei feliz quando vim você aqui novamente De volta com a gente, tá? E a recíproca verdadeira Eu estou felicíssimo Estou muito emocionado Ok Primeiro lugar, quero agradecer a Deus por tudo Depois a você e o Tarcísio Que é o meu produtor pela Som Master É grande, hein? Aonde foi feita essa produção dessa música Que eu acabei de cantar, que é de minha autoria Bom demais Quer deixar algum contato? Com certeza O meu telefone de contato É noventa e três vinte e seis Oito três oito dois Não esqueça Que tem um novezinho na frente, tá? Agora é a febre do momento Zero vinte e um, zero vinte e um, Rio de Janeiro Com certeza, zero vinte e um Obrigado, viu? Um abraço, você sabe que você é parceirão, tá bom? Obrigado, obrigado Vamos aplaudir Luiz Virival No Festa Popular É o programa Festa Popular Diretamente de Duque de Caxias É Diretamente de Duque de Caxias Aqui no Clube 500 Aqui no centro de Caxias Com os amigos Festa Popular Juntamente com a gravadora Som Master Osni Empresário do Arrocha Negão É Só tão me encontrando amigo aqui, viu? Só amigo aqui, viu? Eu não sei nem se eu vou voltar pra São Paulo, viu? Acho que eu vou ficar por aqui, viu, Jinguinho? Melhor, viu? Fica por aqui Tchau 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 Tchau